Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Estão presentes de forma remota nosso vice-presidente, deputado Inácio Franco, e o deputado Betinho Pinto Coelho. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Leonardo Batista Silva, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 5.756 de 2020, publicado no Diário do Legislativo de 10 de outubro de 2020. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.554 de 2020, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Cruz e Jacaré, com sede no município de Urucuia. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Situação parecer para aprovação, relator, deputado Gustavo Santana. Registro a presença também do deputado Gustavo Santana, de forma remota. Coloco em votação o requerimento. O deputado opina pela aprovação do projeto, na forma original, em discussão o projeto. Encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Inácio Franco. Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana. Vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota, deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho. Vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Betinho. Deputado Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o projeto. Votação dos requerimentos. Votação do requerimento 6.465, de 2020, em turno único, que requer seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que o programa de regulação fundiária seja executado no Norte de Minas, com a entrega do título de posse dos imóveis, a exemplo do que foi realizado em governador Valadares. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Como vota, deputado Inácio Franco. Tem que abrir o microfone, deputado, agora sim. Deputado Inácio Franco, vota sim. Muito obrigado. Como vota, deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota, deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim. Muito obrigado. Deputado Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o requerimento. Em votação, o requerimento número 6.590 de 2020, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig, pelas extraordinárias contribuições prestadas por seu núcleo tecnológico de uva e vinho, em especial pelo desenvolvimento da tecnologia da dupla poda utilizada na produção de relevantes rótulos mineiros, recentemente premiados no concurso de Canter World Wine 2020. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Inácio Franco? Deputado Inácio Franco, vota sim. Muito obrigado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Coronel Henrique, vota sim. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Inácio Franco para aprovação de requerimentos de minha autoria e solicito licença, empresário deputado, para fazer a leitura dos requerimentos e, posteriormente, o senhor coloca em votação. Requerimento número 6.558, 2020, que requer seja formulado o voto de congratulações com a fábrica Dom Coimbra pelo destaque na produção do doche de leite no Estado e com a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais Amater pelo empreendedorismo, capacitação e valorização dos produtores de Minas Gerais e de seus produtos. Outro requerimento, o requerimento 6.559, de 2020, requer seja formulado o voto de congratulações com a secretária do Estado de Agricultura e Pecuária de Abastecimento e com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, pela conquista com o vinho Chirá Epamig da medalha de ouro no décimo Brasil Wine Challenge, ocorrido de 13 a 16 de outubro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, também de minha autoria. E, por fim, o requerimento número 6.640, de 2020, que requer seja formulado o voto de congratulações com os produtores de queijo Minas Artesanal no Estado pelo Dia Internacional de Valorização dos Queijos de Leite Cru, comemorado em 17 de outubro. São esses os requerimentos para a Vossa Excelência colocar em votação o deputado Inácio Franco. O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Com o voto, o deputado Betinho Pinto Coelho. O deputado Betinho Pinto Coelho vota sim, senhor presidente. Com o voto, o deputado Coronel Henrique. O deputado Coronel Henrique vota sim, senhor presidente. Esse deputado, o deputado Inácio Franco, também vota sim. Então, está aprovado. Requerimento de número 6.559, como o voto, o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Deputado Betinho Pinto Coelho, como o voto? Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Henrique vota sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco também vota sim. Então, está aprovado o requerimento de número 6.559. Agora, o requerimento de número 6.640, como o voto, o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como o voto, o deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Henrique vota sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco também vota sim. Então, está aprovado o requerimento de número 6.640. Volta a presidência ao deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo novamente à presidência ao deputado Inácio Franco. Farei a leitura de dois requerimentos de minha autoria e oriento, vossa excelência, que os dois requerimentos poderão ser votados em bloco. Passo à leitura do requerimento de comissão nº 7.638, de 2020, que o deputado que a subscreve requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à Fazenda Experimental São Judas Tadeu, da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, no município de Betim, para conhecer as instalações e os trabalhos desse importante centro de produção de soros antipersonhetos, antitóxicos e antivirais, que no início desse mês de novembro começou a produzir um soro contra a Covid-19, estudado desde o começo do ano, a partir da imunização de cavalos. A pesquisa com anticorpos dos animais visa ajudar a reduzir a carga viral em seres humanos e, assim, diminuir os sintomas da doença. Assina, deputado Coronel Henrique. Segundo requerimento, senhor presidente, requer, requerimento nº 7.646, de 2020, que, deputado, que esse subscreve, requer, seja realizada audiência de convidados para entrega dos votos de congratulações para as diversas associações de Estado produtoras do queijo Minas Artesanal de leite cru. Portanto, assino também, deputado Coronel Henrique, o senhor poderá fazer a votação desses requerimentos em bloco. Está certo. Então, em votação, os requerimentos de nº 7.638 e 7.646. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Deputado Betinho Pinto Coelho, como vota? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique, vota sim, senhor presidente. Deputado Inácio Franco, também vota sim. Eu devolvo a presidência ao deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Passo agora a presidência ao deputado Betinho Pinto Coelho para colocar em votação requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique e do deputado Inácio Franco. Peço licença para fazer a leitura do referido requerimento e, posteriormente, o senhor coloca em votação. Requerimento de comissão nº 7.548, de 2020. Os deputados que esses subscrevem requerem seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária pedido de providências para que seja adotada fiscalização orientadora e preventiva por meio de campanhas informativas, de extensão rural e de visitas de verificação e de instrução na fiscalização de propriedades rurais de bovinocultura de corte de leite no Estado, especificamente quanto à proibição da utilização de cama de frango e de qualquer outro alimento de origem animal para a alimentação dos bovinos, devido ao risco que oferece a sanidade do rebanho e da população, a fim de evitar a penalização e a desestabilização dos sistemas de produção já em funcionamento. Assina, deputado Coronel Henrique, deputado Inácio Franco, deputado Betinho, o senhor conduz a votação. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? O deputado Inácio Franco vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Deputado Coronel Henrique vota sim, senhor presidente. Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento 7.548. Eu devolvo a presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado. Por fim, a votação do requerimento assinado por todos os membros dessa comissão, requerimento número 7.563, 2020, que os deputados que esses subscrevem requerem seja realizada audiência pública para debater em caráter de urgência e celeridade, juntamente com os produtores rurais da região e as instituições financeiras sobre a seca mais severa dos últimos 20 anos na região cafeíra de Minas Gerais, a fim de renegociar os créditos rurais e as dívidas dos agricultores que foram demasiadamente afetados por essa calamidade climática. Assino o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Coronel Henrique, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Gustavo Santana, deputado Inácio Franco e deputado Tito Torres. Como vota o requerimento, deputado Inácio Franco. Habilitaram o som, deputado. Deputado Inácio Franco, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho, habilitaram o microfone, está... Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, também vota sim. Está aprovado o requerimento. Antes de encerrar, consulto os deputados se desejam fazer uso da palavra. Muito importante esse retorno das atividades da Assembleia. hoje já com uma maior flexibilização, com a abertura do plenário e nós possibilitando que todos nós participemos de forma presencial e de forma remota. Como presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, agradeço a presença dos parlamentares e ressalto que teremos na próxima semana, nas próximas semanas, as atividades da Assembleia fiscaliza, estando essa oportunidade de levantarmos os questionamentos para serem feitos às autoridades do nosso Executivo Estadual. Consito que os deputados, membros dessa comissão, fruto desse, praticamente um ano, distantes dessa atividade legislativa, que as atividades da agropecuária, elas não pararam, não só no Estado de Minas, como no Brasil. Acredito que é uma oportunidade para destacarmos o valor do nosso agronegócio, o valor do nosso produtor rural, o valor da agricultura familiar, que manteve o equilíbrio da nossa sociedade com a produção de alimentos em quantidade e em qualidade sanitária. É muito importante que nós consigamos enxergar o papel dessa comissão como uma fiscalizadora das ações do Executivo, mas, principalmente, como uma parceira do produtor rural. Temos a oportunidade de levantar demandas que possam ser consequência desse momento que vivemos de pandemia e trazermos para apreciação do nosso governo do Estado para que, com celeridade, consigamos ainda nesse final de ano, nessa importante ação promovida pela Assembleia Legislativa do Assembleia Fiscaliza, atuarmos de forma bem pontual nas ações do Executivo. Lembrando sempre que a nossa população cada vez mais exigirá alimentos seguros sob o aspecto sanitário. nós tivemos nesse exemplo da pandemia oriunda num mercado molhado lá em Wuhan, na China, em que eu sempre digo que, certamente, se houvesse naquele mercado uma fiscalização sanitária eficiente, com fiscais agropecuários atuando e intervindo na falha sanitária daquele ambiente, nós, através de uma política de prevenção, teríamos evitado essa grande perda incomensurável de vidas humanas e de recursos de toda a ordem que enfrentaremos ainda, não sabemos por quanto tempo. Para termos todos nós a importância do papel da política da agropecuária e da agroindústria no Estado de Minas Gerais, através das nossas agências, especialmente a EMATER que está na ponta da linha e o Instituto Mineiro de Agropecuária que oferece a sua expertise na fiscalização dos nossos produtos, nós deveremos defender sempre esses profissionais que, de forma anônima, permitem que o nosso agro não pare. Eu sempre cito como um exemplo também de catástrofe que só se preocuparam verdadeiramente com os problemas da barragem, das barragens depois que houve o acidente da barragem de Brumadinho. A partir daquele momento todos buscaram aperfeiçoar legislações, valorização do pessoal da fiscalização envolvido, investimentos, cobranças de responsabilidade técnica. E na nossa agropecuária, na nossa produção de alimentos, nós oferecemos saúde de forma silenciosa. nós não deveremos esperar nunca epidemias como essa que estamos vivendo para alertar sobre a importância da proteção desses inimigos invisíveis que a nossa agropecuária, que as nossas agências fiscalizadoras oferecem ao produtor, mas especialmente ao consumidor final. Se a população de Minas Gerais hoje tem na sua mesa produtos produtos de qualidade, produtos que oferecem saúde para a sua família, isso começa lá na ponta da linha, começa lá dentro das atividades da porteira que não param, que não tem sábado, que não tem domingo, que não tem feriado, que enfrentam sol e chuva para oferecerem o melhor. A cidade precisa conhecer a importância do agro. Cada vez mais, todos nós deveremos levar para o nosso ambiente urbano, para as nossas autoridades, que nem sempre possuem na sua formação uma ligação com o meio rural, em que vão ao meio rural para fazer visitas ou passeios, entenderem que ali existe um negócio, que ali existe uma formação de família, existe a necessidade da valorização para que a sucessão rural funcione e que cada vez mais o produtor rural e sua família tenham orgulho de pertencer a esse ambiente. E só com a valorização desse produtor, levando saúde para a sua família, levando educação, levando estradas de qualidade, levando, hoje, uma conectividade tão importante para que o produtor possa estar conectado, é que nós conseguiremos fazer de Minas Gerais uma potência em todas as áreas da nossa agropecuária. Essa comissão firma sempre esse compromisso de estar atento a tudo que for de bom para o nosso produtor rural e para a nossa população, com o princípio de produção, geração de emprego e renda e, sobretudo, saúde para a nossa gente. Com essas palavras, eu declaro cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.